Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E nesse aqui então, a 14ª localização real aqui do nosso peyote, está bem aqui para vocês poderem se situar, certo? Nesse trevinho aqui. Então eu vou mostrar aqui o mapa, se você vier aqui, temos aqui como referência o cinema, subiu um pouquinho, bastante não um pouquinho, bem aqui, você vai estar aqui. E a nossa peyote vai estar aqui, então é a 14ª, eu pensei que a outra versão é a 14ª, mas na realidade era a 13ª, então aqui nós vamos pegar... Mais um dos peyotes aí do mal aí, onde o Franklin vai ficar na sua brisa malena aí, capotado. Então vamos ver o que vai se transformar aqui. Lembrando que a transformação indifere e tal, me transformei num porquito muito louco, certo? A transformação dos animais indifere, o que eu quero mostrar para vocês é realmente a localização de todos os peyotes para que vocês possam pegar aí. E com isso, conquistar o troféu, conquistar aí, como que eu posso te dizer, a conquista a qual vai dar aí no final de tudo isso aí. Então vamos pegar esse caboclo aqui que está correndo do javali monstruoso. Vai, dá-lhe, dá-lhe no rabo, dá-lhe no rabo, corre porquinho, corre porquinho, corre porquinho, corre porquinho, pega ele porquinho, pega ele porquinho, pega... Boa, agora arrebenta, arrebenta porquinho, dá-lhe no rabo, isso, mais uma, morde ele, morde ele porquinho, morde ele, filho. Não quer morder não, né? Não quer morder não, o porquinho é bonzinho, já matou, né? Precisa mais morder. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você gostou, mas ainda favorita esse vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos, o telefone acabou tocando. Desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e... fui!